Há poucos dias eu trouxe aqui no canal a história da geleira, ou de uma parte de uma geleira que se rompeu, se desprendeu, causando aí uma certa preocupação. Porém, estudos atuais, recentes, mostram que isso não é uma coisa isolada. Há algo muito pior acontecendo em nosso planeta em relação ao descongelamento de certa geleira que pode causar até mesmo o fim do mundo. Olá pessoal, eu sou a Kel Tube, vamos a mais um vídeo informativo aqui no canal. Quando se fala em catástrofes naturais, nós vemos que estamos vivendo uma época com muitas coisas acontecendo aceleradamente. Não é dizer que não acontecia antes, mas os fatos estão aí e a gente vê que as coisas estão bem mais rápidas do que os próprios cientistas analisaram e até mesmo noticiaram. E isso está acontecendo também com o derretimento da geleira, conhecida como a geleira do fim do mundo ou a geleira do apocalipse. Em estudos recentes, no mês de setembro de 2022, cientistas informaram que a geleira chamada do apocalipse está caminhando para um colapso bem preocupante. Uma das maiores geleiras do planeta está correndo risco de colapsar em um futuro próximo. Trata-se da geleira Tauaitis, localizada na Antártida Ocidental, apelidada, como eu já disse, de geleira do apocalipse ou do juízo final. E isso não é sem motivos. Se ela derreter, ela é capaz de aumentar o nível dos oceanos a ponto de engolir cidades costeiras. Para se ter uma ideia, a geleira tem uma área maior que a do país Suriname, com cerca de 160 quilômetros de extensão, sendo o braço um estreito de gelo acoplado a ela com mais de 60 quilômetros. O derretimento da Tauaitis, no entanto, está longe de ser repentino. Ano após ano, ela perde alguns metros de extensão em decorrência do aquecimento global. A diferença é que, entre os novos estudos sobre o tema, um deles publicado na revista Nature Geosciences, há um dado mais chocante. A geleira do apocalipse atingiu um recuo de 2,1 quilômetros por ano, uma velocidade muito mais alta do que o comum. O recuo, inclusive, é o dobro do que os cientistas comprovaram desde 2010. A velocidade de derretimento dessa geleira implica em algumas mudanças climáticas expressivas. Além do aumento do nível dos oceanos, ela também revela o avanço do aquecimento global no planeta. As consequências das mudanças estão para acontecer bem rápido, na verdade, em alguns meses. De acordo com um estudo publicado na Nature Geosciences, Uma das cordilheiras mais próximas da geleira está se desprendendo. E se sua parte submersa, que é a fixa no fundo do oceano, se de fato colapsar, os efeitos serão perceptíveis em poucos meses. A água mais quente, inclusive, já criou buracos e contribui para que a geleira perca território mais rápido. Se, de fato, até o Aids colapsar mais de 40% da população em todo o mundo, isso são dados da ONU, para a habitação costeira, deve sofrer consequências diretas nas marés. A estimativa dos cientistas é que o nível do mar suba até 3 metros, caso a geleira, de fato, se desprenda. Então, pessoal, mais uma notícia para vocês, mais uma informação importante sobre o andamento do nosso planeta. O colapso global de todos os lados estão aí para acontecer. Isso é notório, isso não dá para se esquivar nem colocar panos quentes. Eu quero saber a sua opinião sobre esse fato também. Se você já sabia dessa geleira, deixe tudo aqui nos comentários. E se você gostou do conteúdo do canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, compartilha com o máximo de pessoas possíveis e deixe o like nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Se Deus quiser, no próximo vídeo eu te vejo com mais notícias e informações.